E agora, já que hoje é dia do dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos falar de desconto. Vamos falar de desconto, principalmente pra você que tá aí pensando em como que o seu filho pode fazer pra estudar em um dos melhores colégios aqui da região norte com um super desconto. A gente tá falando pra você do Colégio Sapiens, que visa oferecer oportunidades de ingresso de novos alunos em 2023 e dessa forma vai contemplar vagas através do concurso de bolsas. Gente, são descontos de até 100% e a gente vai falar disso agora com o Jean Caldin, que é o diretor pedagógico do Colégio Sapiens. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo ao Câmera Mais. Obrigado, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Fico feliz pela oportunidade. Ô Jean, conta pra gente como é que funciona esse programa, né, esse concurso de bolsas. Como é que a pessoa pode fazer, qual que é a sistemática, como funciona? O concurso de bolsa é uma prova com questões objetivas, que vai acontecer no dia 5 de novembro deste ano. E esse concurso de bolsa contempla os descontos baseados no desempenho do aluno. E essa prova vai acontecer no dia 5, às 8 horas, na unidade 1 do Colégio Sapiens, que é a unidade Adin das Mangueiras, que acontece lá na rua Paulo Freire. Legal, e aí a pessoa se inscreve no site, faz essa prova com as questões objetivas ali, e dependendo da nota dessa pessoa, ela pode ganhar uma bolsa que corresponde à sua nota, é isso? Exatamente, inclusive as inscrições já estão abertas, né, elas acontecem até o dia 1º de novembro, e essas inscrições, elas são feitas de forma online. Então, a família, o aluno, ele entra, pode ser diretamente no site do colégio, www.colegiosapiens.com, e lá vai ser direcionado a página de inscrição, ou a família pode entrar também diretamente na página que é www.minhabolsasapiens.com.br. Que legal, a gente está com o site aberto aí, já mostrando um pouquinho da cara dele, e aí você entra ali, clica em fazer minha inscrição, coloca lá os seus dados, e aguarda aí que realmente aconteça essa prova, e a partir da sua nota aí, você acaba ganhando uma porcentagem de desconto. Quem que pode participar desse tipo de concurso, Jean? O concurso de bolsa, ele é destinado aos alunos que estão cursando em 2022, do 2º ano do ensino fundamental até a 2ª série do ensino médio, que estão aptos a cursar em 2023, o 3º ano do ensino fundamental, até a 3ª série do ensino médio. Portanto, são bolsas em todos os segmentos, com exceção da educação infantil, então do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Olha que legal, então todas as séries ali do Fundamental ao Médio, a pessoa pode participar. Os pais podem escolher em qual unidade o seu filho vai estudar, depois de ter feito esse concurso de bolsas? Essa informação é muito importante. No ato da inscrição, a família já deve identificar qual das 3 unidades, o Colégio Sapiens, que o aluno vai estudar o ano que vem. Então ele preenche a inscrição, determina lá a série de 2023 e já faz a escolha da unidade que vai estudar. Inclusive, essa é uma novidade que nós temos no edital para o ano que vem, que o Colégio Sapiens está abrindo uma 3ª unidade no Porto Velho Shopping, e no ato da inscrição você já escolhe qual dessas 3 unidades, só que essa unidade Shopping, em uma outra oportunidade, eu detalho melhor sobre ela, uma unidade para os alunos do 9º ano, o ensino médio, com uma oferta bem diferenciada. Pô, que legal. Então, ainda vai ter a oportunidade ali na frente de estudar no Shopping, né? Isso é interessante, isso é muito bacana. Ô, Renatinha, você tem alguma pergunta para fazer, Renata? Tem uma dúvida para tirar com o professor Jean? Tenho. É porque assim, né? Gostaria de saber, professor, uma vez que o aluno de repente passa, agora tem uma boa nota e consegue esse desconto, tem algum tipo de continuidade desse programa de bolsas para as próximas séries? Muito boa pergunta, né? Esse concurso de bolsa, uma vez que o aluno consegue um benefício e um desconto, válido para 2023, nós temos uma política interna também para a renovação desses descontos. Então, que é o concurso interno de bolsas. Todos os anos eles passam também por esta avaliação, para a renovação dessa bolsa nos anos posteriores. Então, tem sim. E o que os alunos devem levar para a prova e o que não devem? É muito importante estar atento, levar o formulário de inscrição, um documento com identificação com foto e uma caneta preta ou azul. Não levar o celular, porque não vai fazer uso, não poderá fazer uso no momento da prova. Então, vamos fazer um resumão para a galera. Dia 5 de novembro acontece a prova, mas as pessoas devem se cadastrar lá no site do Colégio Sapiens, tá? Qual que é o site? www.colégiosapiens.com ou diretamente na página de inscrição, que é www.minhabolsasapiens.com.br Então, faça lá a sua inscrição, dia 5 de novembro acontece a prova e isso já vai ser vigente a partir do próximo ano, né? Essa bolsa que o aluno vai ganhar. Vigente para 2023, as inscrições já estão abertas, encerram no dia 1º de novembro, muito atenção a isso. As inscrições são gratuitas, entrar e fazer a inscrição e garantir essa oportunidade de um bom desconto para 2023. Fiquem ligados aí, então, papais, mamães, toda a galera que está preocupada aí com o futuro ali da criança, né? Com esse lance da educação e justamente, né? Quando a gente fala aqui do Colégio Sapiens, é uma referência para a gente aqui no estado de Vondônia, em toda a região norte e realmente tem crescido muito. E a gente agradece aqui a visita do Jean, o diretor pedagógico do Colégio Sapiens, que está trazendo para a gente, então, essa oportunidade desse concurso de bolsas que o Colégio Sapiens oferece, desconto de até 100%. Obrigado, Jean. Eu que agradeço a oportunidade.